Foi um plantão bem movimentado para os militares da terceira aula operacional, aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militares de Manoarçu, onde nós iniciamos os nossos trabalhos aqui com uma pessoa desaparecida ali na cidade de Sericito. Segundo informações que nós recebemos dos solicitantes, tratava-se de um homem de 30 anos de idade, aproximadamente, que após um desentendimento familiar, ele saiu de sua residência tomando rumo ignorado, foi seguido por um colega, por um amigo, que o viu adentrando em uma mata, e o mesmo desapareceu após esse ato. E os familiares e amigos se realizaram às buscas por ele durante toda a madrugada, toda a noite, toda a madrugada, não logrando êxito. No momento em que a guarnição foi empenhada, nós chegamos lá, iniciamos as buscas, e graças a Deus conseguimos localizá-lo ainda bem, e o encaminhamos para a unidade de atendimento médico da cidade de Sericito. Nós deslocamos até o distrito de Bom Jesus do Realeza, onde, segundo informações, havia um incêndio em uma residência, e além desse incêndio, haviam vítimas no interior da mesma. Então nós deslocamos o mais rápido possível, assim que nós chegamos, nós já nos deparamos com as chamas já debeladas, por populares que estavam no local, e quando nós iniciamos o rescaldo da mesma, nós pudemos constatar que tudo que havia dentro da residência havia sido destruído pelo fogo. Graças a Deus, não havia nenhuma vítima, e assim que nós conversamos com a moradora proprietária do imóvel, a mesma relatou que, após um desentendimento com seu marido, com seu companheiro, o mesmo ateou fogo na residência, como vingança, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada para dar o seguimento nos trabalhos de polícia, e nós retornamos até a base do Corpo de Bombeiros de Manhã Sul. Já no começo da madrugada, nós fomos acionados mais uma vez, pois, segundo informações, havia acontecido um capotamento de veículo no local aqui na BR-262, um local conhecido como Tobogã, e, segundo informações, haviam duas vítimas no interior do veículo e presas ferragens. De imediato, nós deslocamos até o local, e assim que nós chegamos, tinha a equipe do SAMU, que já estava fazendo os atendimentos, nós auxiliamos na imobilização das vítimas, que, graças a Deus, apresentavam somente ferimentos leves, e foram conduzidos até a unidade para um atendimento de Manhã Sul, e nós permanecemos local até a chegada da PRF, que ficou para dar o seguimento lá no que diz respeito à sua competência. Obrigado. 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 Obrigado.